Mundo Gaudino da Silva E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada Estamos aqui na rua Sargento Hermindo Claudino da Silva E vamos fazer aqui hoje o projeto Rua a Rua O ataque do vampiro O avocinho Pereira de Souza 656 Dois caminhões abandonados aqui Há mais de um ano A Rua a Rua a Rua a Rua a Rua Vamos fazer assim para a Rua Para a Rua a Rua ok E aí mano, e aí mano, a me Deus A Ú одного, agora Vamos fazer assim para a Rua Para a Rua a Rua a Rua Escola do Estado e ao lado da escola, dois caminhões abandonados. Segundo a comunidade, há mais de anos e aqui você vê que a sujeira em cima do caminhão está exposta. A única reclamação realmente que está procedendo nessa rua são esses caminhões que você está vendo do meu lado. Aqui ao lado da escola, a escola Alfredo Ascara. E segundo informações, a insegurança aqui está estabelecida justamente por causa desses caminhões. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.